Sabe uma das coisas que eu mais tenho escutado dos meus clientes? Nós precisamos acelerar e muito a transformação da nossa organização. Por onde você acha que devemos começar, Gilberto? E a minha resposta você vai descobrir na reflexão de hoje. Toda transformação organizacional passa pela transformação das pessoas que a acompanham. Ou seja, para que uma empresa possa ser capaz de fazer mais, fazer mais rápido, necessariamente, as pessoas que compõem essa empresa precisam pensar de uma forma diferente, fazer de uma forma diferente, e falam, não, Gilberto, nós podemos trazer uma tecnologia de ponta. Alguém tem que pensar nisso. Alguém tem que pensar onde está essa tecnologia, identificar qual o melhor custo-benefício para trazer essa tecnologia, implementar essa tecnologia. Ou seja, ela não aparece do nada. São as pessoas que compõem a organização que trazem as novidades, que pensam. Então, se nós queremos acelerar o processo de transformação de uma organização, precisamos começar a pensar em o quanto estamos investindo o nosso tempo, a nossa energia, a nossa inteligência e até mesmo investimentos no desenvolvimento das pessoas. Na medida que as pessoas começam a modificar a forma como elas estão vendo as coisas, muda a forma como elas pensam, muda a forma como elas fazem, muda os resultados que elas realizam, que elas concretizam. A coisa mais estratégica para que você possa acelerar a transformação de uma organização é acelerar também a transformação das pessoas. Por meio do autoconhecimento, por meio do autodesenvolvimento. Na medida que as pessoas se tornam mais capazes como indivíduos, podem contribuir mais com a organização. O que eu pude perceber ao longo desse contexto de adversidade que vivemos há pouco, como humanidade, é que as empresas que não só investiam antes, mas também investiram durante o processo de pandemia no desenvolvimento das pessoas, surfaram muito melhor por esse contexto e obtiveram melhores resultados. Porque é muito simples de compreender. Se você voltasse 10 anos atrás na sua vida e encontrasse você de 10 anos atrás, será que aquele você seria capaz de lidar com toda a complexidade que você de hoje vive? Provavelmente não. É a resposta mais comum que eu tenho dos meus clientes. Por quê? Porque você passou ao longo desses 10 anos por um processo de desenvolvimento, por um processo de aprendizagem, desenvolveu novas habilidades, adquiriu novos conhecimentos. Então, se você olhar para a sua própria vida, você vai perceber que quanto mais você inclui conhecimentos e habilidades, quanto mais você se autodesenvolve como pessoa, naturalmente aumenta a sua condição de fazer coisas mais complexas. Logo, uma organização que é composta por pessoas se investe no desenvolvimento das pessoas, se torna muito mais capaz de lidar com mais complexidade e com mais desafios que o contexto contemporâneo possa trazer. Quarta-feira que vem, te espero aqui com uma nova reflexão. Até lá. Grande abraço. Tchau, tchau.